Salve, salve galera, eu sou o Velto aqui na Queda, ali de Murtuba, São Paulo, Centro Nacional do Paracetido. Hoje é domingão, o dia tá irá. A galera toda pronta pra saltar e eu vou levar uma doida pra fazer aniversário hoje. Eu acho que você vai morar em grande estilo, que tá aqui ó, que é a família. E aí moça, tudo bem? Conta pra gente aí de quem faz essa ideia maluca. Sempre eu tive que tomar, saia da minha cabeça e eu não falei. E convenceu quem a gente sai atrás de você? Você convenceu alguém a gente sai atrás de você? Parou, olha pra câmera, dá um tiazinho ó. Partiu, mano. Daí. É a minha cabeça,?" Aí até tá aí, também né? Tchau, tchau. Vai fazer o que eu tô ali ontem? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau! Parabéns! 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 Mandou super bem! Feliz aniversário! E aí, moça! Olha pra cá! Muito bom, né? E aí, Yasmin! Muito fácil, né? Conta aí como é que foi? Foi muito bom! Parabéns! Prazer em menos que a Dalisa agradece o presente e tomara que a gente esteja no primeiro minuto, né? Conseguiu! Parabéns, moça! Valeu! Valeu! Parabéns! Vamos lá! Obrigado.